Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank, novidade no ar. O PagBank lançou agora mais uma modalidade de investimentos. Você pediu, PagBank atendeu investimentos tesouro direto do PagBank no próprio aplicativo do PagBank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei pra você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí pro canal. Abraço pra você, abraço aos membros, abraço pra toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As duas ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master. Abraço pra todos aí, ó. Gente, o PagBank lançou tesouro direto no seu super app do PagBank. Agora, no super app do PagBank, você pode contratar o tesouro direto. Não tem mais desculpas agora de falar que não sabe, que não tem como, porque só tem conta no PagBank. Agora, no PagBank, você tem a possibilidade de ter o tesouro direto, fazer aplicações no tesouro da forma fácil, simples, que eu vou mostrar pra vocês. Primeiramente, no seu aplicativo do PagBank, você vai encontrar a interface desta imagem que eu estou mostrando na tela do vídeo. Você vai ver a interface do PagBank aí, colocando PIX, transferências, cartões, pagar contas, recarga, adicionar dinheiro. Logo do ladinho aí do principais, você vai ver aí produtos e investimentos. Você vai clicar aí, produtos e investimentos. Logo em seguida, você vai ver portabilidade e seguros. Aprenda a investir, aplicar dinheiro e investimentos, tá? Então, eu vou clicar em aplicar o meu dinheiro ou investimentos, tá? Aplicar meu dinheiro, vai aparecer pra você tesouro direto. Essa é a primeira opção aí. Selic IPCA prefixado. Renda fixa CDB PagBank e fundos de investimentos, renda fixa, multimercado, ação e cambial, tá ok? Vamos clicar então em Selic IPCA tesouro direto. O que você vai fazer então olhando aí na sua telinha do tesouro direto? Você vai ver comigo aí que tem tesouro Selic 2027, rentabilidade mais 0,29%, valor mínimo 108,16, resgate e um dia útil, tá bom? O vencimento tá aí pra 1 de março de 2027, neste período. Quando eu clico em ver detalhes, você vai ver a gravidade desse investimento. Se é um risco muito alto, se é um risco médio, se é um risco baixo ou é um risco muito baixo. Nós estamos vendo que esse investimento para 2027, no caso, tesouro Selic, com investimento o risco é muito baixo, tá? E aí nós estamos vendo a aplicação mínima de R$108,16, o vencimento é 1 de março de 2027 e o pagamento de juros é no vencimento. Ou seja, você vai encontrar o quanto você ganhou de juros no vencimento deste título, tá certo? E pra quem não sabe sobre o tesouro direto, o que é o tesouro direto? O tesouro direto é um programa do governo para captar recursos diretamente dos brasileiros. Você empresta o dinheiro para o governo utilizar no desenvolvimento do país e ele devolve para você na data combinada com juros. Como você trata direto com o governo, você tem total segurança da operação e ainda conta com resgate antecipado, caso precise deste valor. O ideal é manter o investimento durante todo o período acordado para alcançar a rentabilidade combinada. Mas, caso precise resgatar a rentabilidade, sofrerá alterações positivas ou negativas, conforme a variação do título no dia da negociação. O título está disponível para vocês aí das 9h30 às 18h. Os títulos são custodiados no banco seguro, que é o PagSeguro, empresa do grupo PagSeguro e PagBank. Por isso, as comunicações da B3 trazem o nome de banco seguro, tá certo? O imposto de renda funciona da seguinte forma, tá? Após 30 dias do investimento, é isento do IOF, tá certo? Se você resgatar até 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto. 181 a 360 dias, você vai pagar 20% de imposto. 361 a 720, você vai pagar 17,5% de imposto. E superior a 721 dias, você terá 15% de imposto pago aí, tá bom? Essas são as taxas aí. E no caso, quando você aplica o seu dinheiro no Tesouro Direto do PagBank, você vai pagar uma taxa de custódia da B3, que é 0,25% ao ano, tá? E a corretagem do PagBank, aqui no Tesouro Direto, é 0, tá certo? Caso eu queira um tempo menor do meu tesouro, eu quero aplicar para 2024 e não para 2027, eu tenho também aqui a taxa Selic é 4,25, a taxa Selic atual, mais 0,17, tá certo? E se a taxa Selic sofrer alteração, também sofre alteração o seu investimento. A aplicação mínima, R$109,35 para esse fundo aqui da Tesouro Direto para 2024. O Tesouro Prefixado, o 2026, então eu teria aqui uma rentabilidade de R$10,21 ao ano. Então aqui eu já fico sabendo quanto que vai render ao ano, pois ele é pré-fixado, tá certo? Então o Tesouro Prefixado, geralmente as pessoas gostam mais desse investimento, porque já sabem quanto que vai render durante o ano. Então aqui no caso, R$10,21 ao ano, tá? E o valor mínimo de entrada nesse Tesouro é R$32,86. E resgate um dia útil também, tá? E o vencimento seria para 1 de janeiro de 2026. Lembrando que também ele sofre as mesmas condições de imposto. Quanto mais tempo ficar o investimento, menor será a taxa de imposto que você vai pagar. Lembrando que a taxa de custódia da B3 é 0,25 ao ano e a corretagem do PagBank é 0, tá certo? Mas se você quiser fazer um investimento no Tesouro Direto Prefixado com juros semestrais para 2031, você também pode. Rentabilidade 10,83 ao ano. O investimento mínimo seria de R$38,93 e pagamento do juros seria semestral. Então, ou seja, a cada semestre você teria o pagamento dos juros para você resgatar aí, tá certo? Como o período de investimento do Tesouro Direto, neste caso, ele é para 2031, então acaba que semestralmente você receberia juros de pagamento deste fundo, tá? No caso do Tesouro Direto. E aí você teria as mesmas coisas, como IPCA para 2035, IPCA com juros semestrais, né? IPCA com juros semestrais para 2030, 2055 e por aí vai. Então IPCA mais 4,86, IPCA mais 4,63. Dá uma olhadinha neste Tesouro Direto com juros semestrais, 2055 e IPCA mais 4,86. Aplicação mínima 43,70. Resgate um dia útil. Pagamento dos juros semestrais também. E as características de juros também seriam as mesmas, tá? Então, taxa de custódia da B3 seria 0,25 ao ano. E taxa de corretagem zero do PagBank. Tá aí pra vocês a novidade do PagBank, Tesouro Direto chegando junto ao PagBank. No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês, pra quem nunca fez investimento no Tesouro Direto, como que se cadastra junto à plataforma do Tesouro Direto. No entanto, pra quem já tem habilidades, conhecimento junto ao Tesouro Direto, tá aí no aplicativo do PagBank pra vocês. Lembrando que a conta digital do PagBank não tem tarifa alguma. É uma conta digital sem tarifa, você não tem mensalidade. Você tem a possibilidade de fazer outros tipos de investimentos também. E lembrando que você pode escolher o cartão de crédito através dos investimentos de renda fixa do PagBank, onde você aplica o dinheiro na renda fixa do PagBank e pode solicitar um cartão de crédito em até dois dias dentro das regras do PagBank. Portanto, caso você queira fazer investimentos também em renda fixa para solicitar o cartão de crédito do PagBank, também você pode, conforme eu estou mostrando nessa ilustração onde mostra o desenho do cartão de crédito do PagBank nesses fundos de renda fixa que você pode fazer, então, a aplicação e talvez ser aprovado junto ao cartão de crédito do PagBank. Pessoal, tá aí pra vocês a novidade do PagBank. Tesouro Direto aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Eric Sobaje, um grande abraço. Bruno de Oliveira, um grande abraço. Alan Dias, um grande abraço. Carolina Suzano, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.